O terceiro andar, o tal por cima de mim, são alcoviados. Não contes mais nada. E depois é isto? Depois é isto. Sempre, tem-me mais nada. E vai ter que atentíssimo. E se vai, na graça de Deus, não tem a dar a quarta claração, não é bom. E aí já se vê que é mesmo um pesadelo. Mas foi realmente um susto que o poeta teve um dia e transcriveu isto nas palavras. Então será mais ou menos assim. Eu fiz uma salva a primeira leitura. Acrudei subsaltado. Pareceu-me ouvir uma voz infunida. Assustadora, chamando-me por mim. Olhei em meu redor, assustado e curioso. Na escuridão do meu quarto solitário, me deslumbrei apenas os móveis sobre brilhos e o brilho do brilho se fica-se na parede, iluminado pelo lar. Eram cinco horas da manhã. Num som distante, ouviu bater as badaladas no relógio da catedral. Aquela voz parecia chamar-me para lá da vidraça. No impulso acendi a luz, saltei da cama e corri para a janela que abriu a rompa. Não vi ninguém. Ninguém na rua. Taquei a elaborar. Era noite do ocheio. O céu está nesta hora. Lá fora, apenas o sorriso. Sombras, o murmúrio de água do rio correndo de mancinho e lá em todo o mar. Uma brisa fresca cheirando a marcia acariciou o meu rosto. Arrepiei e gelei mesmo. Não sei se por frio ou por medo. Meu Deus, quem me chamou afinal? Sou aos frios do que rio em todo o meu corpo e pensei. Será uma alma penada buscando refúgio? Será o remorso que me procura lembrando que existe? Ou será a morte que naquela hora prefere entrar pela janela para não andar a subir pela escala para o seu andar? Nada, 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 nada. E se vir o cigarro, após o ter fumado, eu parei que os meus olhos correm o magro. Não sei se chorava ou aquecer a fundo o fogo do cigarro. Soube, ouvi de novo a voz misteriosa do cigarro. Fui ver, era afinal o grito de uma cancosa. Estruído e convosco e aproveitado o meu álcool. O dia do seu, era afinal. E eu fiquei com ela.